Derrotar Tiffany Nelson utilizando somente mascotes do tipo voador. Vou estar utilizando aí Pterrorzinho com as seguintes habilidades. Vento Cortante, Benção Ancestral e Decolar. O Grifinho vai estar usando aí Graznado, Vento Cortante e Revoada. O Corvo vai estar utilizando Golpe Alpha, Chamada da Escuridão e Ataque Noturno. Pode ser o Corvo Guilneando também. Vamos usar aí Decolar, que a gente já evita a Maldição Algorinta. Que aumenta 67 e o dano de todas as... Todo dano que eu levar é aumentado em 67. Agora vamos usar aí Vento Cortante. Vamos utilizar Benção Ancestral. Vento Cortante. Vento Cortante mais uma vez. E, para finalizar, Vento Cortante. Pronto, derrubamos a Aranha. Agora vamos usar Benção Ancestral. E vamos trazer para a batalha o Grifinho. Vamos estar usando aí Revoada. Ela dura 3 rodadas. Ela dura 3 rodadas, mas o debuff de dobro de dano dura 2 rodadas. Se você acertar ele uma vez, aí ele acaba. É só para um ataque. Antigamente dava para atacar 2 vezes. Agora nerfaram ele. Bom, a Revoada acabou. Vamos tentar usar aí... Grasnado. Acho que minha mascote agora ela morre. Vamos trazer para a batalha o Corvo. Que ele vai nerfar a cura da Borboleta. A proteção da natureza. Vamos usar aí Chamada da Escuridão. Nossa, mano. Foi muito bom. E agora Golpe Alpha. Que isso. Vamos estar usando aí Ataque Noturno. Golpe Alpha. Golpe Alpha novamente. E vamos tentar finalizar aí. Golpe Alpha. Ah, errei, velho. Puta. Puta merda. Mais uma vez. Golpe Alpha. Agora é acerto. E é isso aí. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Falou. E é isso aí. E aí E aí Obrigado.